Fala galera do meu canal, bem-vindo com mais um vídeo para vocês de, 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 de Minecraft Original Feliz, só que não é o original, é um que o meu amigo fez aqui pra mim, que eu não sei o nome, mas é o quase original, só não tem bloco invisível. Não tem bloquinho, infelizmente. Ô galera, o vídeo de hoje, ô galera, quando eu chegar na minha casa, eu vou fazer uma coisa de construção, porque vocês é fodinhos, vocês conseguiram. Tem inscritos é o que? Então vocês, não, vocês são bonitinhos, não é bonitinho, vocês é da hora, porque vocês conseguiram 18 inscritos, então vai ter o canal de construção mesmo. Só espera quando eu chegar na minha casa, né? Eu tô na minha escola, gravando o vídeo, e vai ser de Minecraft. Agora é minha vez, agora é minha vez, minha vez, minha vez. Eu vou no criativo. 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 De celular. Balo de mano. Como é que é? Multijogador. Quero de multijogador, não vai ser só eu. Ser multijogador. Vamos ver se vai ter galeras. Se tiver. Vai ser bom. Só que não querem me matar, né? Porque eu vou estar no criativo e eu que vou matar o povo. Se me mata. E aí eu vou ganhar. É dois ambas, é coisa Que raiz Vamos ver galera, se tem carinha Por aqui, nossa, vai ter super um cara Que só tiver carinha nadando Aqui Olha galera, tem uma Cabeçona aqui, quero ver se dá Pra mim, meus carinhas Uma cabeçona aqui Vou pegar Aqui, que é pra pôr no poliquinho Isso daqui, isso daqui Isso daqui Cadê, cadê a cabeçona Que eu disse Cabeçona Aqui Cabeçona, será que vai dar pra me pôr Uma vaquinha no poliquinho Vem aqui, que negócio de coisinha Cadê os poliquinhos Cadê galera Os poliquinhos Acho que é aqui Que eu Invocar porco Porquinho Aí o porquinho Ó, cenourinha Fucela Vou montar, né Aí pega uma colher Uma colherinha Uma colher Uma colher Uma colher Nossa senhora Nossa senhora Vem aqui Para que é toa Senão você não ganha com cenoura Vem com leirada Agora vem aqui porco Porquinho Pss, 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 pss Eu não quero Não quero sem coleira Eu quero montar Não, porquinho Desculpa Por isso Que eu sem querer Eu bati Você vai ganhar Uma cenourinha Porquinho Porquinho Ficasse Porquinho Porquinho Ficasse Meu Deus Depois eu vejo A mensagem Do meu amigo Eu sou do Terminando de gravar Aqui Peraí Eu falei Eu pedi Para ver Se ele quer Gravar um vídeo Então galera Deixa eu ver Se ele vai Querer Só deixa Paralisar Que já volto Aí galera Eu fui lá ver E não quis Não Por causa que Eu já estava gravando Mas ele não quis Agora não Depois ele faz Outro dia Ele disse Gente Eu queria saber Como que vou Com essas areiritas As areiritas Essas Por que meu porco Está no céu Por que eu Estou no céu Eu não Estava no céu Alimenta 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 Não Desculpa Eu estou alimentando De novo Toma Toma aqui Porquinho Uma cenourinha Você comeu Muita cenoura Para Queto Deixa eu alimentar Para Deixa eu descoleirar Para você Montar Você montar E E Eita Vira 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 Porco Porquinho Porquinho Não sabe Nada Ele morreu Você vai ganhar Uma cenoura Se você vir aqui Você quer? Você quer? Se você quiser mais Você busca Aqui Se você quiser mais Você pega ali Tá bom? Você quer essa daqui? Dourada Não tem o pé Olha Não tá bem Acelera Para lá Para lá Para lá O porquinho Safado Não quer vir aqui Só para A casa do Não tá Será que tem Combo? Não é porra Galera Eita Não muito Numa serela E o que aconteceu? Porquinho? Não Porquinho Não Quem foi Que matou O meu porquinho? Quem foi Que matou O meu porco? Galera Cês viram Quem foi Bendito Galera Como funciona Essa asa Ali Outra Essa asa De alta Você vem aqui Pega uns Buroquinhos Fogo Né? Só quero saber Como funciona Essas asas De alta De litra Não Não quer Funcionar Eu tenho que ligar O que lugar Será que é Esse daqui? Não sei não Porque é uma mosca Parece Deixa eu ver Galera Opção Né? Galera O objetivo É Tentar Arrumar Essa Na delta O que é O que é Eba Vou ter um amigo Não Vai Deixa Vamos Procurar Amiguinhos Alô Tem Amiguinhos Por aí Em busca De um amigo Nossa Vai ter um amigo No mar Vai Tô pirata Né? Só sou Tô piratinha Piratas Por que Esse Minecraft É bugado Vem Olha ali Galera O Minecraft É bugado Olha Que é um Cofinho Tubarão Que bugão Vem Que que é Isso Que Minecraft É bugado Não é essa Cadê Galera Não tem Uma terra Vista Não tiver Vou ter que Pegar O meu bar Aqui Cadê O povo O povo Já tinha Nascido No mar Mesmo Não tem Ninguém Então A gente Foi explorar O mar Arredondes Vamos Para o fundo Do mar Eita Nois O que Acontecer E nem Eu Isso Galera Explorar O fundo Do mar Nem tesouro Estivete No meu Nossa Tesouro Ué Eu Tô Aqui Né Vamos Ver Esse Tesouro Né Galera Só Vamos Tirar Né Um Negócio De aqui Para não Molhar Vamos Olhar Olha Que da hora Vamos Para a Superfície Vamos Procurar Esse tesouro Peraí Acho que Prefira Blá, blá Acá E aí Tô um tesouro aqui Esse mapa tá doido? Tá certo mesmo? Será que não é lá em cima? Pelo menos ele fez, né? Eu encontro uma terra Tá procurando Terra à vista aí Só que agora eu vou procurar tesouro Onde o cara tá falando Se for, vai ficar muito da hora Eu acho um tesouro no fundo do mar De um pirata Tô cavando os lados errados Agora eu vou procurar Agora eu vou procurar Aqui só tem bastante carvão Mas nenhum tesouro ainda Acho que eu tenho que chegar mais no meio Tesouro, vamos ver Já vou cavar Que puxando Se for um tesouro, um ferrinho Mas nem churruca Mas agora eu vou recuo Parece que eu cavo pra cima Só um pouco mais pra frente Então, tá profundo Tá profundo, tá lá em cima ainda Montanha, né? Então, galera Tô no meio dele, né? Então, vamos cavar um pouco pra cima Já tá profundo, né? Já tá profundo, né? Já tá profundo, né? Eu tô no meio dele Acho que é pra baixo Acho que é pra baixo Acho que é pra baixo, né? Porque ou eu tô muito fundo Ou eu tô muito alto ainda É, galera Mas o tesouro tá dizendo que tá aqui Alguns erros, ela pegou o tesouro O que é o tesouro? O que é o tesouro? Não sei, é difícil a chamada pra um cachê Então, eu vou procurar o meu tesouro cavando pra baixo Tá achando uma coisa boa Se for aquele ferro, velho O cavado é infinito, velho Pra ver onde tá o tesouro É, eu não achou o tesouro não, Benito Benito Galinha aqui lá, eu vou ter que tomar cuidado Que eu ia poder escorregar aqui, né? A areia não parava, hein? Tomei tesouro ali, já tá entregado Eu vou acabar naquele lugar do cerro Vai, vai ser lá, né? Que é outro tesouro indifícil Já, já Se fosse cerro, eu já dançou Que eu já peguei E nem vou precisar de ferro Porque eu tô no criativo Eu não sei o que é o tesouro dos outros Mas, já é por curiosidade, né? Olha aí Muito curioso Deus, essas coisas aqui Só tinha quatro ferrinhos Só quatro ferrinhos, né? Esse pirata aí atrás de ferro, né? De ferro? Olha lá, eu tô muito triste Porque eu não achei um tesouro Mas, já deu o que, né? Opa! Esse buraco aqui foi o que eu não Não era que ter sido Mas, eu vou procurar alguém Povo danado Tristido Cadê o meu tesouro? Eu vou achar um mapa Eu quero o meu tesouro Mesmo se for só um diamante É um tesouro Só quero achar mesmo Pra mim E sobreviver É, galera Infelizmente Não tive sorte Mas, o Zé Royalo vai ter daqui, ó Eu não sei O que é esse mapa tesouro aqui Não, devolveu meu mapa Ele significa coisas Porque eu achou uma terra nele, então E esse foi o vídeo de hoje, galera Fui Falou Se inscreve no canal De ouvir a notificação e sininho E deixa o like